Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP. Meu nome é Flávio, sou cofundador da Escola Ninja WP. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre temas para o come. Eu recebo praticamente todos os dias perguntas do tipo qual que é o melhor tema para isso, qual que é o melhor tema para aquilo. Em outros vídeos eu já falei sobre qual é a minha visão sobre os melhores temas para o WordPress. Inclusive eu já abordei falando sobre o Biteme, o Avada, o Divi, que na minha opinião são os temas mais completos da atualidade para desenvolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de projeto. Porém que qualquer tipo de projeto vírgula. Quando nós estamos fazendo um projeto de loja virtual, nós precisamos ter em mente uma série de coisas, série de fatores que impactam diretamente em um projeto de loja virtual. Como usabilidade, facilidade de navegação, que inclui usabilidade, acessibilidade, design, clareza. Isso tudo contribui para um projeto profissional de loja virtual com o e-commerce. Então, o que acontece? Esses temas que eu citei em outros vídeos, o Biteme, Avada, o Divi, são temas que você conseguirá fazer uma loja virtual com eles? Sim, você conseguirá sim fazer um projeto de loja virtual com eles. Mas eles não foram criados especificadamente para loja virtual. Eles não foram, são temas multipropostas, ou seja, muitas coisas, várias coisas. Porém que o seu foco não é loja virtual. Você consegue, mas não é o foco. Beleza? Nenhum desses três. O foco deles é você criar um site institucional, um blog, um site mais de temas variados e etc. Você vai conseguir, sim, fazer uma loja virtual, mas não vai conseguir fazer um projeto impecado, um projeto fantástico, pois quando ele foi criado, ele não foi pensado para esse caso. Beleza? E aí, as pessoas me perguntam, Flávio, então, na sua opinião, qual que é o melhor tema para loja virtual, feita em e-commerce? Antes de iniciar as gravações do nosso curso de e-commerce, que está disponível aqui, já está disponível na área de membros da Escola Ninja WP, eu fiz uma pesquisa insana. Eu fiz uma pesquisa muito densa atrás do que eu acreditava ser o melhor tema para loja virtual. Eu tenho comigo alguns critérios que eu julgo um tema ser bom ou ruim. Eu tenho o meu critério. Qual que é o meu critério para julgar se um tema é bom ou se um tema é ruim? Eu vou de trás para frente. Primeiro, eu olho a última atualização daquele tema. Então, assim, tem temas incríveis na internet, porém que o desenvolvedor fez uma atualização há oito meses atrás, a última. Beleza, o tema pode ser incrível. Isso, mas se você olhar nesse ponto de vista, se der algum problema, de alguma integração com algum outro público que você precisar, você sabe que você está mais ou menos perdido, porque há oito meses atrás, nossa senhora, muita coisa mudou. Então, eu olho a atualização. Quanto mais recente a atualização, aquele tema ganha um ponto comigo. Eu também olho o que o tema faz. Qual é todas as funcionalidades dele? Tem temas que você olha e ele só faz isso e ponto final. Ah, beleza. Agora, tem outros temas onde o desenvolvedor se preocupou em colocar várias funcionalidades ali embutidas no tema e ele te entrega uma solução completa. E o outro ponto que eu olho é a quantidade de vendas que aquele tema tem. A quantidade de vendas está impactada diretamente com a quantidade de pessoas que utilizam. Então, se muita gente utiliza, provavelmente é algo bom. Então, tem essa correlação. Provavelmente é algo bom. Igual no caso do Biteme. O Biteme sai atualizações constantes e tem muita venda. O Avada sai atualizações constantes e tem muita venda. O Divi sai atualizações constantes e tem muita venda. Então, são temas bons. São temas confiáveis. São temas que você consegue ter uma estabilidade no desenvolvimento do seu projeto. Mas nós não estamos falando dele. Nós estamos falando de loja virtual. E o outro ponto que eu olho também é o design. O design é o último ponto que eu olho porque eu sou um tipo de pessoa que prefere olhar num termo de funcionalidade do que de design. Mas muita gente gosta do fator design. Então, a gente tem que falar dele. Beleza? E aí, juntando todos esses critérios, eu fiz lá a minha planilhazinha e fui listando vários temas e fui marcando. Esse tem isso, esse não tem isso. Esse tem isso, esse não tem isso. Esse tem isso, esse não tem isso. E nós chegamos ao campeão. Que eu vou apresentar agora pra vocês. Que é o tema X-Thor. O tema X-Thor, ele tem hoje o custo de 39 dólares. Ele é um tema para loja virtual. Ok? Ele é um tema para loja virtual. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está com uma promoção de 30% de desconto. Depois, ele vai voltar para o valor normal, que é 59 dólares. E aqui é o seguinte. O primeiro ponto é 2 mil vendas. É um número bastante expressivo. Ok? Outra coisa que o tema tem. Ele já te entrega vários recursos. Olha só. Ele já te entrega Visual Composer, Slider Revolution, Smart Product View 360 graus. E o Commerce. Amazon Affiliate, para quem quer trabalhar com o sistema de afiliado da Amazon. Sistema de assinatura. Entre outras coisas. Ele também possui 38, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele possui 38 templates prontos. Quem conhece o Biteme, é basicamente aquilo que o Biteme faz. Você instala o pré-modelo, ele já te entrega um pré-modelo pronto. Ok? Não tem nada de errado em você utilizar um pré-modelo. Porque se você estiver utilizando, se você contratar empresas privadas de loja virtual, o que elas vão fazer é basicamente a mesma coisa. Elas vão te... Ela vai disponibilizar vários modelos para você e você escolhe. Isso aqui é a mesma coisa. Ok? Você tem vários modelos aqui. Modelo de sushi, para quem vai trabalhar no ramo de eletrônica. Joias. Entre outros. Tem vários. São 38 modelos. Beleza? E você pode utilizar eles. Aqui ele te fala novamente que se você comprar o X-Store, você vai economizar cerca de 225 dólares com plugins prêmios que já estão inclusos. Ok? Lembrando que... Lembrando que... Eles estão inclusos, mas não vem a licença deles. Beleza? É bom esclarecer isso. Muita gente confunde que acha que está comprando um tema que vem lá com um monte de plugin prêmio gratuito que você tem a licença dele. Não. Você não tem a licença desses plugins. Beleza? É uma concessão de que o desenvolvedor desse tema colocou. Ele deve fazer uma parceria com o cara que fez o Slider Revolution, com o cara que fez o Smart View 360. Isso tudo tem uma explicação. É para fazer uma espécie de venda casada. Ah, eu vou colocar aqui o Visual Composer para você e se você gostar dele e quiser comprar a licença, você compra a licença do Visual Composer. Beleza? É mais ou menos isso. Aqui tem algumas pessoas que utilizam os depoimentos. Alguns showcases de clientes que já utilizaram. Aí você pode clicar aqui para ver. Aqui fala mais de 32 clientes satisfeitos. Mas, Flávio, por que ele está falando aqui mais de 32 mil clientes satisfeitos, sendo que lá só tem 2 mil vendas? É pelo seguinte. Aqui tem 2 mil vendas. Só que o desenvolvedor tem o seu próprio site de vendas. Então, ele está colocando aqui as vendas que foram feitas aqui, mais as vendas que foram feitas no site dele e em outros lugares que ele comercializa. Aqui fala os PSDs que estão inclusos, mais de 200 PSDs. Ou seja, se você é design e quer criar um projeto com loja virtual, você pode pegar os modelos de PSD dele e editar. Aqui são as páginas de produtos. São os vários modelos de páginas de produtos. As páginas de visualização, os efeitos. Olha só. Os vários tipos de carrinho. Olha só. Você pode colocar carrinho, bolsa, carrinho diferenciado, uma maletinha diferenciada. Você tem aqui vários, vários ícones de carrinho para atender os mais diversos tipos. Aqui, no caso, são os mais diversos tipos de header. É ele falando o responsivo dele está pronto. O painel de administração dele é incrível. Eu gostei muito do painel de administração dele, do Tmex Store. E outras coisas mais, do Visual Composer, falando do suporte deles e o preço. E aqui são todas as extensões. E aqui nós podemos ver que a última atualização dele saiu dia 10 de dezembro. Isso é muito bom, né? 10 de dezembro é basicamente 8 dias atrás. Isso aqui é muito bom. Então, esse é o tema X Store. O Tmex Store, ele foi utilizado no curso de e-commerce da Escola Ninja WP. Aqui, assim que você se torna membro, você pode, você já acessa imediatamente o curso de e-commerce. Então, se você está querendo criar uma loja virtual profissional utilizando o e-commerce, tenho certeza que você terá um excelente conteúdo aqui. São diversas aulas já prontas. Vai carregar mais aulas aqui. Aqui tem todas as aulas para você. O curso ensina desde o básico da criação, da instalação do tema, da configuração da loja virtual, todos os métodos de pagamento, integração com o correio, integração com o Paypal, com o PagSeguro, toda a logística, diversas dicas que eu acredito que não são abordadas em outros cursos. E tenho certeza que está um curso bem completo, bem completo. Se você quiser conhecer toda a grade, você deverá acessar EscolaninjaWP.com.br EscolaninjaWP.com.br E clicar aqui, ó. Deixa eu só abaixar aqui. Clicar aqui, ó. Nessa primeira imagem, que é o nosso curso de e-commerce. Aqui são todos os módulos. Outros módulos estão sendo definidos, ok? Mas todos os módulos principais até a conclusão de uma loja virtual já está disponível. Os módulos que ainda serão disponíveis, que ficarão disponíveis, são módulos de complementos para a loja virtual. A gente vai disponibilizar outros módulos. E o módulo de planejamento e SEO, que também estará disponível para os alunos, ok? E como que faz para você ter acesso ao curso de e-commerce da Escola NinjaWP? Você deverá fazer uma assinatura. A Escola NinjaWP trabalha com o sistema de assinatura, ok? Você tem o... No ato desse vídeo, nós temos duas... Nós temos uma promoção, que é você assina o trimestral e ganha mais dois meses. Esse plano vai se esperar dia 26 do 12. E após, se você estiver assistindo após 26 do 12, é R$ 49,90 por mês. E o que você tem acesso nesse pacote? Você tem acesso a mais de 20 cursos online gravados, cursos completos, suporte de especialista, ou seja, talvez você possa perguntar, Ah, Flávio, como é que funciona o suporte da Escola NinjaWP? Nosso suporte, ele funciona através de um sistema de ticket, onde que você abre com a sua dúvida, e nós ajudamos você a resolver ela. E temos também o grupo no WhatsApp, que é um grupo de discussão entre os membros. Não é um grupo de spam. Já teve gente que já me falou, Ah, Flávio, eu não gosto de participar de grupo assim, porque o pessoal não leva a sério, o pessoal só quer zoar. Isso não acontece no grupo da Escola NinjaWP. Nós, aqui da escola, não gostamos disso. Nós não aceitamos nenhum tipo de spam, nenhum tipo de falta de respeito, e nenhum tipo de conversa que desvie o foco do grupo. É um grupo muito focado. Acredito que é um dos grupos mais focados que eu já participei. E você pode cancelar quando quiser também. Se você assinou, não gostou, que eu duvido muito, se você assinou, não gostou, você cancela. Não tem essa, Ah, vou ter que batalhar muito para cancelar. Não. Não é assim que a gente pensa. Se você não gostou, manda um e-mail e a gente cancela no mesmo dia. No mesmo dia. Não precisa te falar o motivo, nem nada do tipo. Eu sei que você provavelmente já ouviu propostas desse tipo, né? Ah, está falando que pode cancelar quando quiser, mas quando tenta cancelar, é um parto. Não. Não. Tanto é que eu estou gravando, deixando isso gravado, e você pode usar isso contra mim. Não. A gente cancela imediatamente. Ok? É claro que tem o prazo, né? Então, se você estiver dentro do prazo de cancelamento, que são sete dias, a gente vai cancelar imediatamente. Porque, se não, a pessoa pode ficar, tipo, sei lá, dez, quinze dias e depois querer cancelar, porque não gostou. Mas você tem um prazo de sete dias, conforme está estabelecido nas regras, né? E você pode cancelar nesse prazo, ok? E tem acesso aos outros benefícios. Esses benefícios são o grupo do WhatsApp, que é só para membros, o grupo do Facebook também. E outros, e outras coisas que é até difícil de falar, por conta, que são tantas coisas diferentes, que é até difícil de falar, então é mais fácil mostrar, né? Uma dessas coisas são os vídeos-prêmios, são vídeos gravados para resolver problemas dos membros. Nós temos também avaliação de sites, que onde nós avaliamos o seu site, nós fazemos uma espécie de site clean, que é análise de SEO, análise de fatores técnicos, sugestões, etc. Os textos-prêmios, que é onde nós disponibilizamos alguns textos. Atualmente, nós estamos começando a trabalhar nessa área aqui ainda. E ferramentas-prêmios, ok? Então, seria isso, os outros benefícios, e, claro, mais coisas aí que serão disponibilizadas ao longo do tempo, ok? Então, eu convido você para conhecer o nosso curso de e-commerce. Tenho certeza que você não vai se arrepender, e você, de fato, vai aprender. Se você está começando do zero, se você quer criar uma loja virtual e está começando do zero, eu tenho certeza que a Escola Ninja WP vai te ajudar a desenvolver o seu projeto, ok? Se você tem alguma dúvida ainda sobre os nossos conteúdos, sobre o nosso empenho com o aprendizado dos nossos membros, eu convido você a ver os depoimentos aqui abaixo, o que os alunos da Escola Ninja WP têm a dizer, ok? Eu convido você a assistir, são três vídeos bem curtos. Tem outros, a gente está publicando aí conforme o tempo. Vai aparecer outros aqui embaixo também, por algum motivo não carregou. Mas convido você a assistir os depoimentos aí, são depoimentos reais. A Escola Ninja WP não gosta de ficar pedindo depoimento para ninguém, ok? São depoimentos espontâneos, de pessoas que, de fato, gostaram do novo conteúdo, da nossa forma de trabalhar. Beleza? Então é isso. Espero vocês aí no curso da Escola Ninja WP. Um abraço. Um abraço.